Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês de comprinhas e tem uma coisa pulando aqui em mim Dá um oi e dá um tchau Se vocês escutarem um cachorro latino ou um cachorro rosnando pro meu chinelo no caso, ignorem Porque ele não vai parar, eu já fiz... Então gente, hoje eu fui no Walmart, fui na Ross comprar algumas coisas que eu tava precisando aqui em casa E eu cheguei com várias sacolas aqui e pensei, por que não gravar um vídeo de comprinhas? Eu sei que vocês gostam principalmente de saber o preço, então eu vou mostrar pra vocês Eu vou começar com esses dois aqui, que não foi hoje que eu comprei, mas eu achei tão bonitinho, eu acho que vale a pena mostrar Esse primeiro aqui é uma fita adesiva com uma estampa muito, muito, muito fofa É muito lindo, eu comprei por um dólar num site que eu já falei pra vocês, que é o Wish, W-I-S-H Eu não sei como é a questão de frete pro Brasil, mas aqui nos Estados Unidos chega mais ou menos em 10 ou 15 dias Então é um site super legal, que tem várias coisas, esse custou um dólar E esse aqui eu comprei no IKEA, comprei várias coisas no IKEA e comprei esse bonequinho, que é muito fofo Ele é de madeira, ele é todo articulado, uau E eu vou fazer uma roupinha pra ele, eu comprei uma máquina de costura, não sei se todos sabem, já mostrei em alguns vídeos e já mostrei muito no Snapchat Então eu vou fazer uma roupinha pra ele ou pra ela, ainda não decidi qual é o gênero dessa pessoa Mas eu achei tão fofo e custou 6 dólares no IKEA E aí eu deixo em cima da minha mesa Vou começar com as coisas que eu comprei na Ross, que foi onde eu comprei mais coisas pra casa, sim Comprei o que tava realmente precisando Esse tapete aqui, ele vai para o meu banheiro Porque no meu banheiro tinha um tapete branco Só que tapete branco suja muito E o Fox fez o favor de fazer xixi no meu tapete branco Então eu desisti dele, ele realmente suja muito fácil, muito fácil Por mais que eu tente não pisar em cima dele com sapato ou alguma coisa assim Chinelo, ele suja, sempre Então eu comprei esse daqui que eu achei muito lindo Ele é coral e branco Fox me dá um tempo, criança Ele custou 9,99 e o preço original era 20 dólares Eu já falei pra vocês em outros vídeos A Ross é uma loja de ponta de estoque onde você acha tudo mais barato Tem a Ross, tem a Marshalls e tem a TJ Maxx Que são da mesma rede, dos mesmos donos A Ross é, pra mim, é a mais barata Mas é a mais bagunçadinha, assim Então você tem que procurar mesmo E lá não tem muita coisa Porque como lá é a mais barata O pessoal vai lá primeiro Leva tudo Inclusive hoje eu ia comprar uma bandeja A bandeja era maravilhosa Só que eu tava com o Fox E aí quando eu fui pegar a bandeja Veio uma menininha mexer com ele no carrinho Aí eu fui lá conversar com ela e tal Quando eu olhei Tinham levado a bandeja embora Tipo a bandeja Era a bandeja mais linda que eu já vi na minha vida E eu ia colocar na mesinha de centro da sala E eu tô muito chateada com essa história Próximo item São esse jogo americano De colocar na mesa Debaixo do prato e tal E foi muito barato, gente Porque lá tem algumas peças Que tá em tipo liquidação Então além de ser mais barato que o preço original Tá mais barato ainda Então o preço original era 13 dólares 13 dólares E tava por 7,99 E aí abaixou mais E eu comprei por 3,50 São 4 Então saiu a menos de 1 dólar cada um Eu comprei também uma toalha de mesa Porque a mesa que a gente tinha aqui Não tá mais aqui Então Eu peguei uma outra mesa Que é uma mesa redonda E aí eu precisava de uma toalha Porque eu peguei essa mesa redonda De doação Eu postei um vídeo de doação Aqui pra vocês Eu consegui pegar uma mesa branca Só que ela tá um pouquinho machucada Assim, sabe Tipo um pouquinho lascada e tal Então eu queria uma toalha de mesa Pra poder cobrir E é bom também Que conserva mais a mesa, né Não estraga mais do que ela já tá estragada E eu comprei esse amarelo Eu achei essa cor tão linda Tão linda Tipo um amarelo Bebê assim Ele é clarinho Não sei se no vídeo vai dar pra ver O quão clarinho ele é Só que foi difícil encontrar Uma toalha quadrada Essa aqui é quadrada? Eu acho que é É, essa aqui é quadrada Mas foi difícil de achar Tinha uma só redonda Mas ela era muito estampada Então eu desisti Peguei essa aqui Lisa mesmo E o tecido é muito bom É muito bom É grossinho E ela custou Cadê o preço? O preço original Era 18 dólares E eu comprei por 9,99 Ou seja Eu comprei por 10 dólares Comprei um tapete Pra colocar na porta de entrada Eu achei ele muito lindo Mas eu queria ter comprado um outro Que era uma joaninha Mas eu fiquei pensando Poxa, uma joaninha É muito infantil, né Tipo, a pessoa já vai chegar e olhar Tipo, o tapete dela de joaninha Eu, eu, eu gosto Eu confesso que eu gosto muito Mas aí eu não comprei Porque, sei lá Fiquei com medo de me julgarem E ele custou 7 dólares O preço original dele era 11 dólares E eu comprei por 7 Comprei esse pote Para colocar a ração do Fox Porque é um saco ficar no saco Porque fica esse saco de ração Tipo, no meu quarto E não é bonito Então eu comprei isso daqui Não vai caber a ração toda aqui Porque eu comprei um saco bem grande de ração Mas pelo menos cabe a ração suficiente Para uma semana Eu imagino, né Uma semana Ou mais E esse pote Tem essa partezinha Que dá para escrever com Giz Custou 6 dólares O preço original era 12 Agora vamos para o Walmart A primeira coisa que eu comprei aqui Foi um lençol Que eu precisava de um outro lençol Porque eu comprei um errado Achei que era o de elástico E não era E aí eu acabo não usando ele Porque eu não tenho paciência Porque eu coloco ele E passa, tipo, 20 minutos Quando eu estou na cama E já não tenho mais lençol Então eu comprei um outro Esses lençóis são super baratinhos E são muito bons Eu comprei cinza escuro Como dá para perceber E ele custa 11,28 E o tamanho da minha cama É queen Então se a sua cama For de solteiro, por exemplo É mais barato ainda Acho que é 8 dólares Então depende do tamanho da cama Comprei esse tênis branquinho Eu amo tênis branco Só que eu sujo muito o sapato, sabe? Não sei quanto tempo vai durar Mas ele é tão baratinho Que ele é praticamente descartável, sabe? Custou 5,87 Um tênis 5,87 E eu tenho outro desse Que também custou o mesmo preço Só que preto Ele é super, super, super confortável E aí eu resolvi comprar um branco Tinha cadarço de várias cores Só que como eu estava com focos Ele estava com fome E aí eu comecei a ficar desesperada Para trazer ele para casa Para dar ração para ele E acabou que eu não voltei lá Para olhar os cadarços Mas eu quero comprar um cadarço coloridinho Para colocar Agora o restante das coisas que eu comprei É para fazer DIY DIY É para fazer do it yourself De coisas que eu peguei De doação E algumas coisas que eu já tinha aqui em casa Que eu já estava para fazer há mais tempo Mas eu nunca lembrava de comprar e tal Então eu comprei esses tecidos Eu comprei essa estampa Para colocar na cozinha No banco da cozinha Então eu vou reestofar ele E vou usar esse daqui Comprei dois Um para cada Mas eu acho que um só era suficiente E isso daqui custa Um dólar 97 centavos Mas com a taxa vai para Enfim, um dólar E tem muita opção de tecido Então esse eu comprei dois Porque são dois bancos E para o banquinho do meu quarto A cadeirinha do meu quarto Que eu peguei É aquela douradinha, sabe? Que eu postrei No vídeo da doação Eu comprei esse azul Porque eu achei que Vai ficar super delicado E... Enfim, acho que vai ficar bonitinho Também custou 97 centavos Eu comprei essas fitas É uma fita Fita crepe Fita adesiva Gigante E essa é branca E essa é dourada Porque eu vou Colocar Na mesinha Que vai ficar do lado do sofá E aí eu vou fazer Tipo um... Uma geometria Uma coisa assim Que eu não sei exatamente O que que é ainda Mas eu vou fazer Alguma coisa com branco e dourado Comprei Tintas em spray Comprei tinta dourada Para pintar A parte metálica Da outra mesa Da mesa de centro E para pintar Os banquinhos Comprei verde água Para pintar O baú Sim Eu vou ter um baú verde água Meu Deus Que lindo Vai ficar muito lindo Sério Vai ficar muito lindo E comprei Rosa Bem clarinho Bem clarinho Que é para pintar A estante Gente Vai dar muito trabalho Eu comprei outros Não comprei um só de cada não Comprei vários Vai dar muito trabalho Mas eu acho que vai ficar Muito Muito lindo Esse spray custa R$3,86 Cada um Acho super barato Super barato E ele tem Esse aqui tem acabamento Brilhante Esse aqui tem acabamento Fosco E esse aqui tem acabamento Brilhante Metálico Eu queria o rosinha Fosco Mas eu não achei Então foi o brilhante mesmo Essas foram as minhas comprinhas Eu espero que vocês tenham gostado Não esqueça de dar o seu like De me seguir em todas as redes sociais Eu sou MandaPitch em todas as redes sociais Instagram Snapchat Facebook E o que mais você Lembrar aí Eu sou sempre MandaPitch Periscope Twitter Youtube E etc Um super beijo para vocês Obrigada por me assistir E se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva Assim toda vez que eu postar um vídeo novo Você vai ficar sabendo Tchau